Temos aqui um som automotivo da marca JVC, modelo KD-G289UR. Originalmente ele é um sintonizador de rádio AM e FM e leitor de discos digitais. Como ele tem também a função de entrada auxiliar, facilitou a instalação de uma placa Bluetooth. E de um leitor USB para pendrive. A JVC do Japão foi criada em 1927. Em 2008 se fundiu com a Kenwood Electronics, formando a JVC Kenwood. A JVC do Brasil faz parte da divisão da JVC Americas Corporation, subsidiária da Victor Company of Japan. Este aparelho está com 16 anos e foi fabricado em 13 de dezembro de 2007, conforme está marcado na sua placa principal. Na época do seu lançamento no mercado brasileiro, ele nunca chegou a ser o preferido da rapaziada. Mas vendeu muito por ter um preço mais acessível e um visual bonito. Nestes tempos atuais tornou-se para a maioria dos usuários obsoleto, por não ter as funções preferidas como o Bluetooth e USB. Agora este belo exemplar que está aqui, muito bem conservado, além de estar ficando raro, tem mais opções de entretenimento. Vamos aos testes de funcionamento. Vou iniciar mostrando a função que foi atualizada. Aqui é a função auxiliar, que tem a placa Bluetooth e o leitor de USB instalado internamente. Aqui eu vou pegar o smartphone, acionar a função Bluetooth. Ele detectou a placa XYABT. Vou clicar em cima para ele conectar. Já soou nos alto-falantes um tom indicando que a placa está conectada no aparelho. Eu abro agora um aplicativo para leitura de arquivos MP3 que estão dentro do aparelho. Mas poderia ser qualquer outro aplicativo que reproduza a música através do Bluetooth. Ele já está reproduzindo a música que está sendo gerada aqui no smartphone. Se eu inserir agora uma unidade de pendrive na entrada USB. O cabo USB sai por trás do aparelho. Eu coloquei uma extensão USB aqui. Agora ele está reproduzindo as músicas colocadas dentro da unidade USB. Quando está no Bluetooth, se pode aumentar e baixar o volume do aparelho, que vai influir na reprodução do rádio. Quando ele está reproduzindo músicas pelo pendrive, é necessário abrir um aplicativo no telefone. Com o aplicativo aberto, vou fazer uma busca para o dispositivo. Ele achou a placa Bluetooth. USB está conectando. Já está conectado. Agora eu posso fazer a troca de música através do aplicativo no smartphone. Essas são as músicas do pendrive sendo adiantadas ou retrocedendo pelo aplicativo. Infelizmente, não tem aqui nenhuma função disponível para saber qual é a música que está tocando, fazer a leitura de título ou então saber que parte está tocando. Ele vai tocar em sequência as músicas que estiverem no pendrive. É menos ruim se souber que pelo menos o aparelho tem a função Bluetooth agora. Antes ele não tinha. Ele tinha só CD e rádio e agora ele tem Bluetooth. Apesar de limitado, mas ele ainda pode tocar as músicas que estão dentro do pendrive. Se bem, o que o pessoal mais procura é o Bluetooth, né? Aqui a gente pode mudar equalizações através do aplicativo. Pode mudar a forma de reprodução, tocar sempre a mesma música, repetir. Além de repetir a mesma música, ele pode também tocar um ciclo contínuo ou um ciclo alternado de músicas, fazer uma busca randônica. E aqui em cima, ele retorna novamente para a função Bluetooth. Vou dar Play. Agora ele está controlando o Bluetooth que está rolando dentro do aparelho. Não é tão prático que nem o aplicativo que mostra a música para achar outra música que tenha interesse. Quando você usa um aplicativo de Bluetooth, o Bluetooth tem como selecionar, não precisa selecionar em sequência, pode selecionar outra pasta, outra música ou qualquer que está armazenada no telefone. Pelo aplicativo, é a mesma coisa que quando está no USB. Só música para frente ou música para trás. Vai de uma em uma. Ou volta para o pendrive. Se retirar o pendrive também, ele volta automaticamente para o Bluetooth. Volta em pausa. Tem que apertar o Play para ele retornar a tocar a música. Essas são as duas novas funções que eu instalei dentro desse JVC. O aparelho de 2007, mas em ótimas condições de uso. as outras funções do aparelho foram preservadas. toca CD normal e toca CD gravado em MP3 também. Aí sim, quando ele está tocando em CD gravado em formato MP3, ele pode trocar também em pastas. o track em repeat, o track em repeat, repeat off, disco random, random off, que é a busca aleatória de música. E o repeat, repetir sempre a mesma música. Aperta mod, aperta repeat, repetir sempre a mesma música. Ou, random, busca aleatória, ou random off. Apertando o source, ele passa novamente para o auxiliar na função Bluetooth. Apertou novamente o source, CRC, agora ele está em rádio. No botão seletor, tem grave, médio, agudo. No botão principal, seleciona um nível, mais 6 ou menos 6, tanto do grave, do médio e do agudo. depois o fader, seria frente e rear traseira, zero centro. Novamente pressionando o seletor. Balanço right, direito e balanço left, esquerdo. Novamente seletor. Som bass aqui. Mais grave, menos grave. E aparece Sbass aqui no canto. Avisando que a função está sendo usada. Apertando a setinha aqui, ele vai buscar a primeira rádio no sentido para aumentar a frequência. pressionando por mais 3 segundos o botão, ele entra no modo manual de busca, de 1 em 1 MHz. Ou apertei memória, ele volta no modo automático. se quiser guardar um emissor na memória, como a maioria dos outros equipamentos de som automotivo, é só pressionar o botão na memória que se quer gravar por 3 segundos, e ele grava na memória 1. selecionou outra, pressionou 2, ele pisca, confirma, já está gravado na memória 2. tem 18 memórias, sendo 6 na FM1, FM2 mais 6, FM3 mais 6, e no AM1 mais 6. Aqui no canto é o EJET. Nesse outro canto, liga, desliga, você apertar rápido, atenuador de volume. Apertou prolongado, ele entra em repouso. Apertou鄉. Apertou 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 o que deu para notar aqui quando aperta o botão mod, aperta a tecla para cima e ele pula de 10 em 10 voltou, desce para trás, desce para frente e desce para trás se o arquivo de MP3 tiver identificação, o nome, texto ou o disco de CDTV não tiver, pode mudar a função aqui entre mostrar minutos e segundos decorridos e título Esse disco está bem arranhado, mas ainda está tocando logo acima do botão seletor tem o botão equalizador que tem a memória de equalização User, que foi aquela que eu gravei de grave, médio e agudo quando eu botei o agudo mais alto, e tem as outras equalizações Rock, Classic, Pop, Hip Hop, Jazz voltou para o User novamente Como ele fica sendo apenas um reprodutor de som na função seletor Bluetooth nenhum dos botões da frente vai influenciar a leitura de música aqui no despeito é indicado que ele é MOSFET, no manual diz que ele tem 20 watts por canal, ele tem 4 canais Ainda é possível encontrar o modelo desse aparelho, o arquivo em PDF com manual de fábrica na internet pressionando 3 segundos pressionando por 3 segundos o botão seletor ele mostra o modo de demonstração está ativado se virar o botão principal de volume ele muda podemos função demonstração acionada ou função demonstração desligada novamente novamente no botão seletor pressionando por 3 segundos setinha para frente ou setinha para trás vai mudar as funções que estão escondidas nesse menu oculto a primeira função dela foi o demo a segunda é o clock display no clock display pode ser selecionado on ou off assim agora ele tem horário na tela mesmo com o rádio desligado a função horário sempre fica aparecendo novamente seletor por 3 segundos solta para frente clock ajuste ajuste de hora novamente ajuste diminuto novamente pesanando a setinha para frente dimmi-roll ou dimmi-off ele baixa a luminosidade do display screw automático automático ou desligado ou só uma vez ele vai ficar mostrando no automático sempre o título rodando no display quando a música está tocando vamos botar no disco vamos botar no disco para ver se acontece isso sim sim a música está rodando no display agora o título da música fica rodando no display mais uma função mais uma função pressionando no menu botão seletor 3 segundos o seletor para sair dos rca se transformar em uma saída só do subwoofer ou uma saída normal que toca grave, médio e agudo logo após a função screw virando o botão principal só do subwoofer ou na saída de várias frequências auxiliar adjust aqui ele vai modificar o nível de volume em determinada função que for ajustado ao aparelho para equilibrar os volumes quanto troca de função aqui é para desligar a identificação por nome quando toca arquivos mp3 no disco aqui os mp3 e WMA esse aqui troca o sistema de potência de saída se os alto-falantes não foram compatíveis ele dá uma diminuída na potência de saída para não estragar os alto-falantes a potência total não vai ser jogada nas saídas do som a potência total do aparelho pode ficar no máximo na saída de som ou reduzida para não estragar os alto-falantes aqui seria a área os Estados Unidos United States ou Europa e aqui países sul-americanos aí a taxa de avanço de AM é 110 kHz e 100 kHz para FM e voltou novamente a primeira função que é o demo quando ele está no rádio pressionando o botão mod e apertando 3 número 3 ele vai entrar em busca automática de emissoras colocando as emissoras automaticamente na memória de 1 até 6 memória sequencial da estação com sinal forte SSM significa agora ele gravou essa no 1 essa no 2 3 4 5 e 6 5 e 6 e automaticamente ele gravou com horde e potência da mais forte até mais fraca essa primeira aqui é um gerador de FM que eu tenho com música sem copyright que está tocando aqui em cima da mesa e os restos são áreas locais aqui da região então apertou mod função 2 ele fica mono apertou mod novamente função 2 ele fica estérico e agora ele fica após essa forma de posso colocar 2 3 o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Colocando A conexão Terra Positivo de um canal e positivo do outro canal Da entrada Auxiliar E se localiza Nesse ponto Da entrada do conector da frente destacável Aqui é o terra da entrada auxiliar Um canal O outro canal Primeiro, segundo e terceiro Primeiro canal Terra O outro canal Colocar as conexões Para Entrada Auxiliar Que vai ser conectado na placa bluetooth A saída de som da placa bluetooth Sofie Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Circuito integrado, regulador de tensão preso aqui atrás para dissipar o calor e montar. Vamos soldar os fios na placa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se for ver o datasheet desse 7805, vai informar que tem que fazer um circuito para ele funcionar. Porém, muitos dos filtros que o manual manda colocar, já tem no aparelho. Então, geralmente eu faço uma instalação apenas com capacitor na entrada de alimentação, com circuito integrado e vejo se gera ruído. Se gerar ruído, proveniente da fonte ou problema de aterramento, eu uso conversor DC-DC. E geralmente assim é eliminado qualquer ruído que venha da fonte e venha contaminar o som na saída. Aqui na placa já tem a dica. XYABT Aqui é o que deve ser procurado na lista de dispositivos conectados no telefone prontos para sincronização. XYABT é como vai aparecer na lista de transmissores Bluetooth detectados pelo smartphone. Aqui também tem um adesivo, uma pintura na placa. CineLink, o app que vai fazer a troca de músicas em USB e também pode comandar o Bluetooth. Primeiros testes na placa receptora Bluetooth ligada no JVC. Fio da alimentação do circuito integrado e regulador de tensão na saída da antena elétrica. O circuito integrado do regulador de tensão provisoriamente preso aqui para dar aterramento. Anticipador do circuito integrado do circuito integrado de tensão. Colocado também provisoriamente aqui para não superaquecer. Tudo conectado. Entrada de som. Entrada de energia. Smartphone com Bluetooth desativado. Vamos então encaixar a frente. Aparelho já na posição auxiliar. Bluetooth ativado. Achou o app de controle da entrada USB. achou o ícone aqui para a conexão Bluetooth. Já fez o tom e saída de som na entrada auxiliar. Vamos gerar uma música aqui no aplicativo. LED para o outro piscar. Ele está conectado. E não tem som. Esse smartphone tem um programa no toques toques. Toques screen. Cantor é meio difícil de dar play na música. Então, vamos lá. o volume tá no máximo já a saída de grave dele é boa se aumentar todo o volume outro falante de 4 polegadas está ligado na saída até distorce achar um pouquinho grato antes de torcer o outro falante vou montar os médios e agulhas é difícil filmar e trocar de música ao mesmo tempo e aí 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 e colocar em pausa e aí e aí e aí e aí e aí e aí nenhum ruído de fundo não vai ser necessário o conversor de cdc e aí é claro que eu não vou soltar da pausa agora a distorção vai ser grande nos alto-falantes e aí e aí e aí e aí Pronto para montar. JVC em excelente estado de conservação, agora com USB e Bluetooth. Vamos fazer um teste de USB agora. Cabo USB OTG conectado na placa. Por enquanto o som que está rolando é o som gerado pelo smartphone via aplicativo enviado por Bluetooth. JVC Tocando perfeitamente. Vamos conectar o pendrive. Com uma mão só é difícil, mas vamos tentar fazer. Música Vamos lá. Como eu não estou com o aplicativo aberto aqui, eu não consigo trocar as músicas do USB. Teria que abrir o aplicativo CineLink e efetuar avanço e retrocesso das músicas dentro do pendrive. Como eu vou mostrar. Mas, se eu quiser passar para o smartphone mesmo sem ter o aplicativo, eu posso só desmontar aqui e tirar o pendrive do conector USB. Desfiz a conexão. O telefone está pausado. O aplicativo com música entrou em pausa quando eu coloquei o USB. Agora é só apertar aqui e voltar a tocar o som do smartphone. O telefone está pausado. Testes realizados. Aprovado em todos. Partir para a montagem e realizar novamente os testes para ver se tudo ficou correto. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri